Música Cremos que o milênio é o reinado de mil anos e Cristo com seus santos no céu entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade. Mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. Música Nisto Cremos Música 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 O poder e majestade Jesus Cristo voltará Música 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 Música